Olá a todos, bem-vindos aqui a mais um vídeo. Eu hoje estou aqui para vos mostrar alguns produtos de uma marca chamada W7. A W7 é uma marca de produtos low cost, bastante low cost até, e que tem algumas duplas de alguns produtos bastante famosos. Portanto, acho que é uma marca interessante de explorar. Eu hoje vou mostrar-vos acima de todos os produtos para a cara, tipo uns pozinhos, um bronzer e dar a minha opinião sobre eles. Também vou deixar aqui o preço em baixo para vocês verem qual é que será. Eu vou começar então aqui com a review aqui desta paleta que é bastante conhecida até, que é Hollywood Bronze & Glow, que é uma dupla da paleta da Charlotte Tilbury. Esta paleta... Ah, fuck. Fuck, 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 fuck. Pronto. Eu parti aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui um bocadinho da paleta, mas pronto, tudo bem, tudo bem. Fuck, 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 fuck. Eu aqui tenho para vos mostrar aqui a paleta. Aqui tenho um mini espelho que eu realmente não percebo qual é a função dele, mas tudo bem. Às vezes é que sabem. W7, às vezes é que percebem a função do espelho porque eu ainda não percebi. Ele vem então aqui com a parte do bronzer que é... Isto já está quase a acabar porque eu realmente gosto muito deste bronzer. Acho que é dos primeiros que eu encontrei que realmente se adapta ao meu tom de pele o que é muito bom. Eu vou tentar tirar assim um bocadinho para vocês verem. Pode ser com a outra mão. Portanto, vamos lá aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Provavelmente não. Isto aqui é um tom mesmo muito, muito suave e bastante frio em comparação com os outros bronzers que não há muito assim muito a fugir para o alaranjado. Aqui a parte do iluminador, como vocês devem ter reparado, não tem grande uso da minha parte porque, ao contrário aqui da parte do bronzer, eu sinto que esta parte aqui do... Aqui a parte do iluminador não se adequou à minha pele. Porquê? Porque é muito, 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 muito claro. Até porque eu sinto um champanhe no dedo fica incrível, mas quando eu passo assim na cara vocês quase que não conseguem ver nada. Eu não consigo ver nada. Por isso, muito raramente uso. E pronto, isto aqui é a minha opinião sobre aqui o All You de Brand & Glow que é um dupe da Charlotte Silvery. Muita gente chega a dizer que isto aqui é tão boa quanto é da Charlotte Silvery. Eu não posso fazer esse statement porque eu nunca experimentei a da Charlotte Silvery. Ela é bastante boa de qualquer das formas mas eu vou-lhe dar apenas... Apenas não. Isto aqui é um bom número. Vou-lhe dar 3 estrelas e meia. O próximo produto que eu vos vou mostrar é aqui o Catwell Concealer que é um corretor de olheiras na cor mais clara que eles têm que é o Fair. Apesar de ser a cor mais clara não sinto que seja clara o suficiente para mim. É um corretor com uma cobertura média. Eu não sei se ele é dupe de algum produto. Eu tentei encontrar na net mas não encontrei qualquer informação sobre isso por isso acho que é simplesmente um concealer lançado pela marca por ideia deles e não por inspiração de outro produto. Corrijam-me se eu estiver enganada. Apesar de não ser bem o meu tom de pele eu ainda o uso bastante vezes porque a cobertura dele lá está é média e o preço dele é assim simplesmente uma coisa de outro mundo. Não é o pior corretor que eu usei. Obviamente que também não é o melhor mas não se pode esperar grande coisa por um produto que custa tão pouco, não é? E muita gente até acaba por gostar muito mais deste produto do que eu porque o tom de pele encaixa-se na cor que eles estão aqui para oferecer que não é o meu caso o que acaba por desvalorizar um bocadinho o produto para mim. Portanto eu vou ajudar a duas estrelas. O próximo produto que eu vos vou mostrar é aqui o África que é um Bronzing Face Powder. Este produto aqui há por ser uma combinação de um bronzer com um blush com um iluminador o que é muito bom para aqueles dias que estamos mais preguiçosos e não queremos estar a passar por todas as fases. Como podem reparar a embalagem é muito inspirada nos produtos da Benefit foi uma ocasião óbvia que eu mal olhei para ele e não, não pode. Eu não sei se a cor dele é específico de algum dos produtos da Benefit não consegui perceber isso mas a embalagem é obviamente inspirada. Ele por dentro vem assim como um pincelzinho que pronto que ninguém quer saber e a cor dele por dentro é assim tem estes tons misturados o que dá uma cor muito, muito bonita que é assim uma rosa meio dourado quase rose gold não sei eu acho que é realmente muito, muito bonito é assim um rosa velho não sei eu adoro este produto eu adoro a tonalidade ele é realmente muito, muito bonito e ilumina e dá profundidade ao rosto e portanto ele vai merecer umas óbvias quatro estrelas. Passando agora para outro browser browser quando quer dizer browser digo browser mas pronto é o bício pela internet browser browser forever e este browser é o da Browser que é assim esta cor assim uma espécie de castanha um bocadinho mais alaranjado terra alaranjado não sei se conseguem ver ele não tem glitter não tem brilho o que é uma coisa que eu adoro muito para fazer contorno e ele é uma dupe apesar da embalagem não ser igual ele é uma dupe do Hula da Benefit o tom é muito, muito, muito muito semelhante ele vem assim numa caixinha que até traz bastante produto não é nada de especial a embalagem obviamente mas pelo preço não podemos pedir muita coisa já que o bronzer em si é realmente bastante bom e vou-lhe dar portanto quatro estrelas quatro estrelas acho que é bom por fim eu tenho aqui o muito famoso Banana Dreams que é um loose powder assim com um tom amarelo é um dupe muito fiel pelos vistos do Ben N.Y. Lee Banana Powder que é aquele produto muito proclamado pela Kim Kardashian para fazer o baking eu tenho a pele demasiado clara para fazer o baking mas eu gosto imenso de usar este produto debaixo das olheiras quando elas estão um bocadinho mais escuras não sei acho que sua visão é um bocadinho o olhar sua visão é um bocadinho a cara e deixa assim a pele parece um pêssego bastante fofinha eu adoro este produto eu vivo por este produto ele está quase a acabar por isso vou ter mesmo de comprar um novo ele é assim uma espécie de amarelo é um pó amarelo que é assim é mesmo muito amarelo e eu gosto de o pôr assim debaixo das olheiras deixar de estar assim uns minutos e depois retirar com o pincel e aquilo fica aqui na pele a dar assim um extra um toquezinho extra que eu acho que realmente fica bastante bonito nunca experimentei o BAN NYE mas estive a pesquisar muito profundamente sobre este pó e cheguei a ler alguns comentários de pessoas que dizem que preferem o Banana Powder aqui da W7 ao Banana Powder do BAN NYE eu não sei mas que este aqui é realmente muito bom e isso de certeza que é chegamos então ao fim de mais um vídeo espero que tenham gostado aqui da minha opinião sobre estes produtos eu assim que tiver mais produtos acumulados desta marca eu vou mostrar a W7 é uma marca da qual eu realmente gosto eu vou deixar aqui em baixo o link dos produtos para caso vocês estiverem interessados neles e espero que tenham gostado mais uma vez ficamos por aqui e espero ver-vos numa próxima e